3, 2, 1, e gravando... 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 9 dimas aqui já, beleza? Nossa, mano. Eu já tô com 41 diamantes aqui. Vem uma poção aqui, Luke Punchão, vale? Não. Ah, velho, sacanagem, mano. É? Ah, eu caí na terra, meu Deus. Vou morrer aqui. Mano do céu, não tá vindo muita coisa boa, não. Ganhar uns livros aqui é bom? Tá osso, velho, tá osso. Ok, isso. Tá vindo lá, é bom. Oh, caramba. Nós precisa ter mais diamante, né? Eu só tenho 13 aqui, mano. Aqui, boa. Ah, vem pão. Meu Deus. É porque esse jogo... Eu que me joguei no... Muito obrigado. Mano, tô com um pack e pouco de... Olha, mano, ouro eu também tô cheio, velho. Só tá faltando as maçãs. Nossa, mano. Sensação. Cai fora, nossa, morri ainda, velho. Aí, mais diamante, boa. Tá foda aqui, hein? Tá faltando só as maçãs, mano. Fudimos que nós conseguimos ficar, pelo menos. Não, já é. Pelo menos isso eu já consegui. Mas se conseguir uma mesa de encantamento já é muito bom. Demais. Com maçãs no capiroto. Com maçãs lá, mano. Corre, corre. Caraca, mano. Nossa, velho. Eu acho que vai faltar ainda pra mim ficar foi diamante. Vai? Acho que vai, mano. Se eu não tiver enganado. A mim não. Nossa, mais maçã, mano. É pra mim isso que vai sobrar. Até agora eu acho que vai sobrar. mano do céu tem muita coisa tá pelo jeito com bastante massa dourada tô com 26 diamante aqui então pelo menos tá não tá ruim aí deixa eu quebrar boa deixa eu pegar isso aqui aí eu vou jogar um bocadinho tá comendo aqui tá foda aí ó boa diamante hein mano só aqui que tá dando as lagadas aqui tá mais ou menos aqui tá dando as lagadinhas então ó mano vamos ficar pesada sim sim é muita gente quebrando aqui bloco olha diamante mano agora sim nossa velho pior que eu só tô com 17 mano 17 espera deixa eu ver se tem mesmo aqui não pior que não tem mano não tem mesmo prensou um louco aqui vou morrer aqui velho eu caí mano só falta a mesa simplesmente isso eu caí do servidor cara sério aí eu voltei deixa eu fechar isso aqui jogar isso fora a mano só tava no azar tô com muito diamante velho tô com um pé que pouco de boa mano tnt é bom velho tô cheio de tnt eu não acho nossa mais festa e tal mano tem um monte de bicho aqui vocês não tão ligado é tá lotado aí mano deixa eu pegar isso aqui mano só falta a mesa velho se eu conseguir a mesa já é bom mano mano a mesa eu não tá vindo velho nossa tem ninguém tá vindo de jeito nenhum velho nem a mão diamante mais diamante eu vim aqui vamos lá sim bigorna aqui achei bigorna boa mano aí sim vou jogar aqui nossa mais diamante mano GG aqui eita que eu morro a mano o que veio explodir o meu diamante vai cadê o velho a manhã são até meus cachorrinho não pode sair do mapa não saindo do mapa senão os cara vai querer dar barra ban é ok ó mais diamante velho enderpeel bastante também aí sim mas eu tenho 44 diamante velho negócio de diamante aqui nossa morri tem um negócio chá princípio aqui mano mano eu só tenho duas look aqui ó já vou finalizar elas então GG abençando aqui a mano eu caí numa trap velho vale barra aqui ó mano não não pode nossa velho meu deus do céu não vale look poncho né eu tenho uma poção de veneno eu vou jogar em mim ali acho que nada de look a matar em trap aí eu morro mais rápido velho não sou bobo né então consegui sair da aí consegui o ouro vai ajudar né para fazer nossa GG mano ó já vou fazer a madura aqui tal eu vou pegar a madeira aqui ó eu também vou fazer a crafting table quem tem crafting table aí eu vou fazer o seu amigo eu tô aqui em cima aí eu tô vendo a vizinha deixa eu já fazer aqui assim cadê cadê você o lobinho eu tô aqui ó em cima tipo perto de uma step aqui tá ligado tô perto da vizinha tô perto dele aqui tá com um monte cachorrada aqui parece um canil é não não dá vizinha eu tô perto de não mano vixi onde tu tá mano eu tô aí porra eu tipo espero a faça sério que tu tá aqui sério é uai eu tô aí saiu quebrou o vídeo tá ligado eu tô aqui perto mano não eu não tô fora do vídeo não beleza mano tô com 52 diamante aqui aqui mano tem mais diamante cês quer aí a semana eu fiz um capacete aqui da vizinha então pega o capacete de diamante aqui tem diamante sobrando se precisar tô com um capacete já que não preciso encostando aí já sabe ó passar aqui mano eu já tô equipado velho só faltou mais encantar né mano só que tipo eu da vizinha não tem nada mano não tem nada para encantar e é foda né vocês têm maçã normal massa normal vocês têm massa normal não tô cheio de ouro aqui tudo tem madeira aí o lobinho ó ó da vizinha tô capacete não madeira não tem mais não não tem que pegar aqui essas look aqui eu vou eu vou esconder já que não pode né se eu jogar isso aqui mano é o seguinte eu já tô praticamente muito bem até então agora é só se encantar velho é mano só falta se encantar tipo nós pode pegar mais look lá mano não sei isso que é o problema será que pode vai eu acho que nem pode né não acho que não vou nem pegar não senão depois eles falam e tal é eu acho que o primeiro é tipo é denominado por episódios que é um pé que prefiro então ó já tô suave aqui mano se vocês precisam fazer mais uma picareta picareta não mais uma espada para fazer ali junto com a tem a negócio lá tem a bigorna mas tem precisa de mais uma espada se não me engano né pra fazer eu acho que tem que ser encantada não é verdade vamos lá ver cadê aonde tava ela pera aí já já vou lá já deixa eu vim aqui é precisa encantar elas aí não vai não vai mano mas eu tô com um livro aqui não encanta comigo também né cadê o livro encanta encanta não quer encantar vai cadê o livro ó cadê tá aqui aí ó ah não esse livro não tem que ser outro ah esse daqui vai sim deixa eu ver ó mas eu acho que precisa de muita experiência é velho meu aqui não dá também não é você já tem que ser algo que mais de 20 experiência eu tenho nossa mano esses livros se eu não tiver enganado deve ter mais aqui mano deixa eu ver se eu acho 19 mano se precisar deixa eu ver se eu acho esses livros mano deve ter aqui em algum lugar só não sei aonde mano tá muito foda pra encantar esses livros mano nenhum quer encantar é tá tenso né mano deixa eu ver aqui se aqui tem algo é esse lado de ficar não tem mais nada mano se tivesse... ah mano se tivesse... nós... nós estamos muito... como que eu posso dizer azarados se nós tivesse um... como é que eu posso dizer uma mesa de encantamento já tava bom mano né ou talvez eu tive uma ideia mano se nós saber aonde outro time eles abriram a look e tal né aí nós tipo pode ir lá mano cadê você cadê você eu tô aqui em cima vendo se eu acho mais livros só que eu não tô achando cadê vamo 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 já pra ir junto com os outros lá se tem se eles deixaram o... ahn... negócio pra encantamento cadê você aqui ô lobinho aqui ó olha aqui pro lado aqui ó tô vendo tô vendo deixa eu subir aí só nós é ver onde que eles tão quebrando que eu acho que eles devem ter mesa de encantamento lá sim então bora é verdade mas tem que só achar onde eles tão negociando ó tem alguém ali ó o red ó o red lá ó o red ali cadê eles tão ali no meio ali ó aí ó beleza então cadê cadê ai caramba nossa eles tão quebrando ele tá ali ó cadê vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá será que eles pegou mais do aqui bloco mano então bora vamo seguir nossa tá cheio de equipe aqui mano tá cheio vamo aqui vamo aqui vamo aqui vamo aqui vamo aqui vamo aqui o que será que eles tão fazendo aqui não sei mano eu acho que eles tão pegando mais do que bloco hein vê aí ó mas aqui ó já foi já foi mano vamo perguntar olha o chat aí já deu ponto cadê cadê ahn... galera esse aqui foi o primeiro episódio praticamente né galera é então pessoal foi o primeiro episódio e o segundo já vai valer o pvp né mano e tipo hum 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 eu acho que eu acho que é mano mas tipo vamo ver aí se nosso pelo menos a gente consegue ganhar aliás né mano nosso time aí vão dar nosso melhor e tal mas mano então deixa eu ver ó se nós tivéssemos encantado véi ia ser mais fácil né seria muito bom é seria bem é então galera esse aqui foi o primeiro episódio o segundo episódio já vai poder é abrir vai poder abrir o luck bloc sendo que não pode morrer pra nada nem pra player nem pra luck bloc então mano vamo que vamo galera então bora mano tchau 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 tchau